Oração para a libertação do sentimento de culpa Jesus Cristo, Senhor da minha história, sinto-me aprisionado pelo sentimento de culpa. Não consigo perdoar-me pelos erros que cometi e cometo. Busco sempre dar o meu melhor e quando falho, a culpa toma conta de mim. Carrego a sensação de falhar a todo instante. Com a consciência pesada, a minha alma encontra-se ansiosa e aflita. Libertai-me, Senhor, meu Jesus, em sua infinita misericórdia, ensinai-me a aceitar as minhas imperfeições e a perdoar-me. Dai-me a graça de ser misericordioso comigo mesmo e com o meu próximo. Que a ansiedade que sofro pelo sentimento de culpa Seja dissipada com o sopro do teu santo espírito. Fazer-me reconhecer que só em ti há perfeição. Arrancai de mim a culpa e lavai-me de todos os meus pecados. Senhor Jesus Cristo, quero ter uma vida nova junto de ti. Sem prender-me aos erros do passado, perdoando e amando, amando e perdoando. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Permita que eu experimente a tua gloriosa presença, a leveza e a paz que ela traz para o meu ser. Sim, porque a fé é bom, o seu amor é para sempre e sua verdade de geração em geração. Querido Jesus, quanto a mim, cantarei a tua força, aclamarei teu amor pela manhã, pois fostes uma fortaleza para mim, um refúgio no dia de minha angústia. Muito obrigado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.